A segunda turma do STJ confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios e concedeu à neta o benefício de pensão por morte da avó até completar 18 anos de idade. A menina estava sob a guarda da avó, uma servidora pública, até o falecimento dela em 2018. Nos autos, a defesa da jovem alegou que a Lei 8.213 de 1991 e a Lei 8.112 de 1990 equipararam o menor sob a guarda à condição de filho para fins previdenciários, de modo que a concessão da pensão não deveria se ater apenas ao critério da minoridade. O DF buscava a retirada do benefício por entender que não há previsão expressa de menor sob guarda de servidor distrital no rol de beneficiários constantes da legislação previdenciária distrital. No Superior Tribunal de Justiça, a segunda turma negou provimento a recurso especial do DF sob o fundamento de que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, comprovada a dependência econômica do menor sob guarda, ele tem direito ao benefício de pensão por morte do mantenedor. A relatora ministra Suzete Magalhães ressaltou que a pensão por morte deferida judicialmente para a neta da servidora pública falecida é válida. Por isso, segundo a relatora, é razoável que o termo final do pagamento da pensão também seja extraído do ECA. Desse modo, a ministra apontou que, como não se pode aplicar o estatuto a partir da data em que a recorrente completou 18 anos, não há fundamento legal para manter o benefício da pensão temporária por morte até a idade de 21 anos.